Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês o último FIFA lançado originalmente para PS2, que foi o FIFA 14. Interessante que no mesmo ano também saiu o último PES lançado originalmente pela Konami para o PS2, que foi o PES 2014. Inclusive tem vídeo aqui no canal do PES 2014, que volto a dizer foi o último PES, assim como o FIFA 14, foi o último que a EA lançou para a PS2. E para poder mostrar aqui o jogo para vocês eu vou fazer um clássico aqui, o Barcelona e Real Madrid, o El Clássico, chamado de El Clássico. Vou matar aqui junto com vocês a saudade desse game, que segue bastante a linha dos demais FIFA's de PS2. Não tem tanta, tanta diferença, pelo que eu lembro aqui de cabeça. Ele é um jogo bem semelhante em questão de jogabilidade e tudo, é bem parecido, mas vamos ver isso na prática. Ó, legal, tem o estádio do Barcelona, o Camp Nou. Não esqueçam aí do like, tá gente? Se puderem apoiar com o like eu agradeço pra caramba. Vamos que vamos, ó o Neymar aí, gente. É, o Neymar já estava no Barcelona aqui nessa época. Bom demais. Está aí o time do Real Madrid na época, fortíssimo também. Sabe por aqui, Barcelona e Real Madrid eram clássico ferrenho, né? Realmente era um clássico muito disputado, mas está aí, gente. Começou o Neymar Júnior aqui, ó, com a bola. Que nem eu falei pra vocês, a jogabilidade segue a linha dos FIFA's de PS2, então... É uma jogabilidade interessante, mas... Acho que boa parte das pessoas aqui nessa época preferiam a jogabilidade do PES mesmo, né? Que chance, quase. Tem uma bola enfiada ali. Tem que tentar, né? Se a gente não tentar, não sai nada. Chutar! Uh! Chutei de longe pra caramba, mas... Vamos nessa, né? Ó, está ali a face do Messi. O Messi que era a capa do jogo aqui nessa época. Inclusive, sempre muito disputado, né? Quem era a capa dos FIFA's. O Messi foi um tempo, o Cristiano Ronaldo foi outro. Mas... Na história dos FIFA's, parando pra pensar aqui, acho que boa parte das capas do FIFA tiveram o Runei, né? O Runei foi capa durante muitos anos. Tentei o chute. Veio o Real Madrid cortando. Mas olhem, o jogo é bom, gente. O jogo é bom. Esse aqui, o último FIFA lançado aí pra PS2, volto a dizer. Um bom FIFA, a jogabilidade é sim interessante. Eu sei que boa parte das pessoas preferem o PES, a jogabilidade do PES aqui nessa época. E eu me incluo nessa, tá? Eu prefiro a jogabilidade do PES. Mas o FIFA tinha uma jogabilidade bem interessante, uma jogabilidade bem diferente. A realidade é essa, né? É um jogo bem, bem diferente. O modo que você cria jogadas, que você movimenta o jogador. A maneira que o jogador conduz a bola, a maneira como ele vira também, né? O corpo é diferente. Aqui nessa época, o jogador não se movimentava em 360 graus. Ele meio que tinha movimentações, ou melhor dizendo, posições pré-definidas, né? Vocês observam que as viradas são bem bruscas. Semelhante àquilo que era o PES aqui nessa época. E só foi mudar mais pra frente aí, né? Com a vinda da nova geração. Que aqui nessa época era o PS3 e o 360, que hoje em dia também já estão bem velhinhos. Na realidade é essa. Vem o Isco. Ai, que besteira! O quê, gente? Nem eu acredito no que eu fiz. Eu consegui cortar a bola. Jordi Alba. Consegui cortar a bola. Fiz um milagre ali, hein? Nem eu acreditei. Eu pensei que ia acabar saindo um pênalti, senão eu ia errar o carrinho e tal. Arrisquei e valeu super a pena arriscar. Vem o Barcelona. Bola com o Pedro. Passe pro Neymar. Chuta, Neymar. Chuta, Neymar. Uh, quase. Tô tentando o chute de fora toda hora, gente. Vocês tão vendo aí, né? É um tipo de lance que a máquina tá deixando eu fazer. Não tô conseguindo chegar na cara do gol. Mas tô conseguindo chutar ele fora e a gente vai tentando. Vai que sai um golzinho, né? Agora, a coisa que eu tenho muita dificuldade, pessoal, no FIFA, é a marcação, né? Isso até hoje. Eu pego um FIFA mais novo, eu tenho muita dificuldade de marcar e... E aqui não é tão diferente, né? Ó, vem o Pedro. Vem o Pedro. Vem demais. Tocou pro Neymar. O Neymar vai entrando na área. Entrou, chutou. É gol! Entrou! O gol do Neymar que não tem nada a ver com o Neymar, né? Caramba, a face do Neymar nessa época era horrível, gente. Ele não tinha uma face customizada pra ele, né? Uma pena, porque no PES já tinha face, né? Uma ótima face, por sinal. Então, tipo assim, uma pena que ele não tinha face aqui nessa época. Vocês viram aí, né? A face bizarra que ele tem. Mas 1x0, hein? Abriu o placar. Acho que a gente tá conseguindo criar mais, né? A gente tá jogando melhor. O Ozil, sim, tem... Tem uma face customizada, né? Boa parte dos jogadores tem. Jogadores europeus têm. Uma face customizada. O Neymar é meio que... Que uma exceção, porque fazia pouco tempo que ele tinha ido pro Barcelona, né? Basicamente isso. Tem uma S. Calma, Messi, calma. Tranquiliza o jogo. Toca mais atrás. Isso aí, meu garoto. Vamos com calma. Trabalhou pro Xavi. Devolução pro Messi. Uuuuh! Já é o quê? Já é terceira bola que eu mando ali naquela direção, gente. Caramba, a bola não entra, mas passa muito perto. Olha só. Ixi, ficou a trave. Mas vamos embora. Tá um a zero o Barcelona. Jogo muito divertido, gente. Volto a dizer, tipo assim... Sei que não é o preferido da maioria, se tratando de jogabilidade, mas o jogo é divertido, sim. O que é isso? Uma trave! Quase o gol do Real Madrid. E o Messi. Contra-ataque, hein? Real Madrid tá... Olhem que sorte, gente. A quantidade de jogador na marcação ali. Real Madrid em peso na defesa. Uuuuh! Quase! Bela jogada do Messi, hein? Uma vaca abaixo com o Arthur apitou o fim do primeiro tempo, né? Ou não, não. A gente ainda tem uma chancezinha ainda. Tem o Xavi na cobrança. Cruzamento. Vai de cabeça, ninguém chegou. Neymar Júnior ficou na frente. Ozil. Tentei dar um carrinho maluco. Bola recuperada, bem recuperada. Vem o Messi. Chuta, Messi. Ah, que isso. Outra defesa do Cacilhas, assim? Era o Cacilhas aqui na época, né? Eu tô falando Cacilhas, mas nem tem certeza dele. Cabeçada na trave! Quase o gol de cabeça do Messi, gente. Ia ser bizarro, né? Se eu faço um gol de cabeça com o Messi, ia ser muito esquisito dar bala na trave. Ué, era o Diego Lopes aqui nessa época. Muito bem. Não sei, não lembro em qual ano o Cacilhas acabou deixando o Real Madrid, né? Mas tá aí, o Barcelona vagando por 1x0. O gol do Neymar, menino Ney. Vou ver se eu consigo mudar algum jogador aqui. Se é que a gente vai ter alguém interessante pra colocar. Espero que sim. Pior que não, né? Tem o Puyol aqui, poxa. O Puyol é um clássico aqui. Mas aí eu tiraria o Masquerana, quem sabe? Vou botar o Puyol, né? Porque ele é clássico. Ó, temos o Song aqui também. O Adriano. O Adriano era um jogador bem veloz. Não sei se aqui no FIFA corresponde. Ó, o Messi era over 90 nessa época. Muito bom, né? Um over altíssimo comparado aos outros. Ó, o Neymar é 83, por exemplo. Também capa do jogo, né? Geralmente os jogos de futebol, quando o jogador é capa, eles tendem a colocar o jogador bem forte, né? Ó, mas vamos que vamos. Ó, o Pepe. Tô tentando lembrar aqui de cabeça quem era a capa do PES 2014. Mas eu acho que a capa do PES 2014 era uma capa bem inusitada, né? Porque era uma capa com muitos jogadores do Brasileirão. E a capa europeia era uma capa da Champions League, se eu não tô enganado. Então, tipo assim, era bem diferente, né? Não tinha um grande destaque, não. Eu lembro que as propagandas do PES 2014 estavam muito direcionadas ao bairro de Munique. E o PES 13 era o Cristiano Ronaldo e o Neymar, né? Essa capa aí eu lembro. 2012 também. Era o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Inclusive, capas bem clássicas, né? A de 2012 e 2013. Tem o Marcelo. Marcelo com a bola. Xabi Alonso. Que isso? Olha o passe. Mostrando qualidade de passe ali no time do Real Madrid. Recuperada. Iniesta. Tô com o Neymar. Neymar sem face. Toca pro Messi. Olha o Messi. Olha a tranquilidade do garoto. Tranquilidade do Messi. Aquele passe em profundidade bonito. Pro Pedro. Ficou com ela. Voltou. Ficou sem ter o que fazer. Tocou mais atrás. Iniesta. Ah, era pro chute e não consegui. Ah, tá impedido. Já era. Mas a jogada foi boa. Jogada trabalhada ali. Fui tocando, fui tocando. Quase que rolou alguma coisa, ó. Saiu macho queirando. Tinha uma face super esquisita também aqui nessa época. Entra o clássico Puyol, né? Ó, esse aí é clássico. Esse zagueiro aí, lenda do Barcelona. Jogou anos e anos e anos. Jogador muito limpo. Gostava muito do Puyol. Lembrou bastante dele na Copa, né? A Copa de... De 14, de 2010. 14 ele jogou? Acho que sim, né? Cristiano Ronaldo agora. Ó, Cristiano Ronaldo tentando brigar ali com... Pesar jogada ali, ó. Ele deu mão na bola, gente. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui é uma coisa que não tem no PES, né? Nunca teve. Que é a mecânica de ter... Marcação de quando a bola bate na mão. Isso, observem que ali foi marcado, né? E marcado direitinho. Bateu na mão. E o juiz prontamente parou o jogo. Gol! É gol da Pulga! É gol dele, é gol do Messi. Ó o Messi, ó o Messi. Levou, levou, levou. Tirei do goleiro, né? Escolhi um canto, chutei. A gente abre 2x0. Merecido. O Messi jogando muito bem na partida, né? Um 2x0 bem condizente aí com... Com o que a gente tem jogado. Eles mandaram uma bola na trave, não foi? No primeiro tempo. Eu também mandei uma bola na trave. Então a gente meio que tá equilibrado, mas eu criei mais jogadas. Eu chutei mais. Então eu vejo até que a gente meio que merece o resultado, né? Até então. Vambora. Fala pro Messi, hein? Foi, limpou. Tocou, Iniesta. Linda a bola. Pro Xavi. Xavi vem com ela. Hum, toquei mais embaixo, errei o pássaro. Aí eu dei mole. Ozil. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bem atrás, hein? O time do Real Madrid bem recuado. Que pra mim é bom, né? Eu tô ganhando um jogo de 2x0. Se eles jogarem recuado. Menor a chance deles acabarem fazendo um gol. Ó, outro conversa ali. Caramba, o Piquet também. Piquet é bizarra a face do Piquet, né? Quase dando um tapa ali no... Do Cristiano Ronaldo. Ó! Que cobrança. Nessa época aqui, gente, eu lembro disso. A falta pra CPU no FIFA era quase gol. Era quase pênalti. Dependendo de quem batesse da posição que era a falta. Então, assim, era bem comum tu tomar gol do Cristiano Ronaldo. Tomar gol do próprio Messi. Do Ronaldinho, né? Porque o Ronaldinho tava jogando. Tipo assim, era bem, bem comum mesmo você tomar um gol de falta deles porque a CPU não perdoava. A máquina não perdoava. Fazia gol mesmo. E você que lute, né? Basicamente isso. Às vezes você tava jogando em modo carreira, um campeonato. Era sofrível. Às vezes você ia fazer uma falta ali sem querer, já era. Ele ia lá, marcava o gol. Você só... Só tinha que lamentar mesmo. Não tinha o que fazer. Ó! Descutei o Cristiano. Valdez! Foi lá pra fazer a defesa. Bola no Chave. Toca pro Pedro. Pro menino Ney. Ó, o menino Ney dribla. Tentativa de passar aqui. Não consegui. Os dribles aqui nessa época eram no lógico direito, né? Eu apertei algumas combinações ali pra ver o que que saiu. Chegou até a sair uma pedalada. Vocês perceberam, né? Bem simples, mas saiu. Isso aqui era uma outra característica bem diferente do PES, né? No PES pra mandar drible é diferente. Aqui era simplesmente o analógico direito mesmo. Ó, tipo agora. Viram? Mandei um drible com Busquets. E deu certo. Opa! Ó, a bola sobrada. Quase. Isco com a bola. Tá 2x0. Tá nos acréscimos. O Barcelona vai vencer, hein? Vem o Messi. Tentativa de passe. Não passou. Bem, Zemar. Pro Marcelo. Isco. Acaba, juizão. Vai acabar, não? Bora acabar. Bora acabar. Bora acabar. Eu deixo. Ó, Messi. Dominada. Pro Pedro. Hum! Se passa do zagueiro, hein? Pode acabar, juiz. Juiz não quer acabar o jogo. O Real Madrid tocando a bola. Acabou. Então tá aí, gente. Esse é o FIFA 14. O último FIFA lançado pro PS2. Espero que... Vocês tenham gostado aqui do vídeo, né? Tenham matado a saudade. Muitos nem sabem que... O FIFA e o PES foi lançado até esse ano no PS2. Tipo assim, eles foram muito longe, gente. Foram... Basicamente, quase que os últimos jogos lançados originalmente pro PS2. Então eu digo assim, foram jogos que perduraram por muito tempo, né? Eles continuaram saindo mesmo em 2014. Em 2014 já tinha... Já tinham saído vários jogos aí pra nova geração da época, né? O PES 8. O PES 6, PES 8, PES 9, PES 2010, PES 2011. Mesma coisa o FIFA. Já estavam saindo pra Xbox 360 e PS3. E mesmo assim, eles lançavam o jogo no PS2. Imagina eu, porque vendia, né? Era um jogo fácil de fazer, porque era só atualizar elenco. Eles basicamente não mudavam nada, graficamente falando, quase. Atualizavam os uniformes, né? Isso eles faziam. Mas era um jogo simples de ser lançado e tá aí, gente. FIFA 14 do PS2. Obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam do like. Até o próximo vídeo. Até a próxima série aqui do canal, pessoal. Tchau. 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 Tchau.